Salve, 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 torcedor atleticano, muito bom dia, sorriso no rosto, vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de furacão, Atlético entra em campo pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana, né, primeira rodada a gente ganhou e ganhou muito bem do Esportivo Ameliano lá no Paraguai, e agora a gente estreia em casa nessa competição que, como a gente fala, é uma relação muito legal que tem ali com o Atlético, uma parceria muito legal que tem ali com o Atlético, bicampeão da competição, e que acabou pegando um grupo bem acessível, né, historicamente a gente até brinca que o Atlético costuma levar azar nos surteios, pelo histórico de pegar River, pegar Boca, consequentemente pegar Flamengo, pegar Palmeiras, mas no final das contas, as últimas duas Copas Sul-Americana, o Atlético deu muita sorte nessa fase de grupos, né, em 2021, a gente já tinha dado muita sorte, quando a gente pega uma sequência ali de Alcas, do Equador, a gente pega Melgar, do Peru, e a gente pega Metropolitanos, da Venezuela, e foi muito importante na construção daquela campanha vencedora, porque permitiu que num momento de oscilação, quando o Atlético tinha até resultados mais discretos, como, assim, aquela sequência que vinha de vários 1x0, com o Antônio Oliveira, o time pegasse adversários mais acessíveis, né, o grande ponto é que nessa temporada, assim como foi 2021, a gente pega um grupo acessível, mas acho que a gente pega um grupo até mais acessível, o grupo de 2024 é mais fácil do que o grupo de 2021, a gente tá falando de Raios Juliano, a gente tá falando de Esportivo Ameliano, e a gente tá falando de Danúbio. Cara, não me surpreende se você aí, torcedor, não tivesse ouvido falar de nenhum desses times. O Danúbio mais conhecido, tudo bem, do futebol uruguai, o time que revelou Terãs, beleza, mas Esportivo Ameliano e Raios Juliano, eu confesso que eu, que trabalho com futebol há mais de 10 anos, não lembrava de ter escutado o nome desses times, então é realmente um grupo muito acessível. O Esportivo Ameliano, em um primeiro momento, até chegou a trazer alguma dificuldade, mais do que eu imaginava, confesso pra vocês que eu imaginava um time quase amador, até pelo nível do futebol paraguaio, mas a minha expectativa pro Raios Juliano, gente, é realmente enfrentar um time amador, é realmente enfrentar um time que a gente olha e a gente fala assim, cara, talvez seja o time mais fácil que a gente vai enfrentar se for levar em consideração competições internacionais e nacionais, porque é muito difícil você ter esse paralelo com o Campeonato Estadual, mas se você pegar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores dos últimos anos, meu palpite é que o Raios Juliano seja o adversário mais acessível, porque é um time da Venezuela, que a gente sabe que é uma liga muito fraca, que é um país muito fraco em relação ao futebol, apesar da melhora nos últimos anos, tá conseguindo botar bons jogadores no futebol brasileiro e tudo mais, mas o futebol local é muito fraco, e a gente tá falando de um time que vem de uma fase muito ruim no futebol venezuelano, então é um combo completo ali, que justifica esse cenário de, não tem como imaginar que vai ser um adversário que vai impor ali força contra o Atlético, levando em consideração ainda que a gente vai jogar na Arena da Baixada, então assim, qualquer expectativa que o Atlético espere que seu torcedor tenha, a não ser uma goleada, cara, é difícil de se imaginar, sendo bem sincero com vocês, e não é nem questão de arrogância, é questão de disparidade técnica, é uma questão de você ter um Atlético, que eu sempre bato na tecla com vocês, sendo um time de libertadores jogando Copa Sul-Americana, enfrentando um dos times, aí sim, mais fracos da Copa Sul-Americana, então, assim, quando o Atlético entrar em campo, contra o Raio Zuliano, nessa terça-feira, lembrando que o Atlético vai até fazer um treino na manhã do jogo, pra vocês entenderem como o Atlético tá administrando esse jogo, eu acho que o Atlético, assim, não tem como entrar de sacanagem, não tem como entrar fazendo pouco caso da partida, isso aí realmente é um contexto que a gente não pode e não deve aceitar em nenhum dos cenários, um Atlético pouco competitivo, com estado anímico abaixo do que um jogo de competição internacional te pede, ponto, mas paralelamente a isso, não tem como ignorar essa diferença técnica, não tem, não tem, o Atlético provavelmente vai ter mais um jogo, que basicamente o que foi contra o Ameliano, só que agora ele tá em casa, é contra o adversário mais fraco, qualquer forçadinha que o Atlético der, provavelmente a gente vai ver um Atlético chegando com facilidade no gol adversário, até levando em consideração a fase do próprio Atlético, a fase do próprio Atlético desde a chegada do técnico Kuka é muito positiva, então você pega um time muito fraco em má fase e você pega um grande time em boa fase, o que faz, por exemplo, o torcedor do Atlético querer ver uma rotação de time, quer ver peças que não vêm sendo tão utilizadas, recebendo uma minutagem maior, Fernando Gamarra, por Filipinho, mais quem, Cuejo, Benítez, sabe, que são jogadores ali que a gente sabe, que não são protagonistas do elenco, mas que entrando em um confronto como esse, tendo a possibilidade de ter uma grande atuação, pode fazer muito bem pro mental desses jogadores, pode fazer muito bem pra confiança desses jogadores, então existe essa discussão, não, deve poupar, não deve poupar, eu olho com a seguinte perspectiva, se a gente for com um time titular e impor uma grande goleada, a gente entra ainda melhor pensando em time titular pro campeonato brasileiro que estreia nesse final de semana, a partir disso, eu cogitaria pelo menos um time misto, mas óbvio que eu tenho curiosidade de ver, óbvio que eu tenho curiosidade de ver Benítez, de ver Coelho, de ver Jader, de ver Gamarra, de ver Filipinho, de ver, pô, enfim, jogadores que realmente não tem minutagem, o Fernando, um lado esquerdo com o Fernando e com eles pode ser muito interessante, aí você pode ter no meio ali um Jader fazendo uma função do Zapeli, fazendo uma função do Cristian, isso se a gente pensar em um Atlético sendo 99% poupado, mas se você tiver ali um Fernandinho, se você tiver um Cristian, se você tiver um Mastriani, se você tiver um Canobi, pô, já é o suficiente pra você cogitar aquela goleada que eu já tinha falado, né, então eu acho até um pouco incômodo você entrar em um jogo como tão favorito, sabe, eu acho até um pouco incômodo você entrar em um jogo tendo tanta certeza ali que o resultado é seu favor, porque eu acho que no jogo de futebol, você se sentir ameaçado, de alguma maneira, é uma motivação ali, e eu acho que o Atlético, até pelo roteiro pré-jogo, cara, é muito difícil você ver qualquer tipo de fagulha de ameaça, então, acho que é um jogo muito atípico, assim, eu acho que, pô, contra o Danube não vai ser isso, eu acho que contra o próprio Ameliano não vai ser isso, mas o Raios Uliano, especificamente, é um adversário que... eu espero que o Atlético entenda a importância de ganhar esse jogo, e não ir com a cabeça que o Atlético vai ganhar a qualquer momento, mas, assim, é um jogo pré-estrade de Campeonato Brasileiro, é um jogo antes da gente começar a nossa principal missão na temporada, então, começar bem, vindo de um resultado elástico, pô, aproxima o torcedor, vai fazer o torcedor querer estar no estádio contra o Cuiabá, vai fazer o torcedor querer se impor ali contra o Cuiabá e fazer a arena um fator casa-forte já desde o início do Campeonato Brasileiro. O Atlético trazer a sua torcida para perto, ainda mais para perto, né, é fundamental, e isso também passa pelas vitórias. Eu não vou nem falar sobre escalação, porque, como a gente sabe, o técnico Kuka vai administrar um treino ainda nessa manhã, e é a partir daí que a gente vai entender qual deve ser o time titular, se a gente deve ter um time titular se baseando no que aconteceu no jogo contra o Maringá, mudando uma peça ou outra, se a gente vai mais para um time misto ou se a gente vai até mais para um time reserva. Informação da Monique Villela é que o Zappelli, mais uma vez, passou mal, de um problema estomacal que a gente já tinha trazido aqui, então a gente não deve ter o Bruno Zappelli, uma pena, era um jogo para o Zappelli ter ali 3, 4 participações em gol, mas vamos ver a escalação, acho que é um jogo que a gente vai com curiosidade para a escalação, o técnico Kuka vai decidir no dia do jogo, até mesmo a relação de jogadores, né. Vamos ver, vamos ver, acho que seria, por exemplo, muito importante para Julimar, para Cuidio, para Benítez, para Diório, esses caras que não têm totalidade de aprovação por parte do torcedor, marcar um golzinho, cara. Um gol do Cuidio, pô, o Cuidio está há um ano sem fazer gol. Se você não tem adversário melhor para o Cuidio marcar que o Raio Zuliano, acabou. Eu acho que o Atlético, inclusive, tem quase que obrigação de botar o Cuidio em campo para ver se ele tira esse peso das costas. Acho que seria incrível para o Cuidio ali fazer um gol e acabar com essa marca negativa, porque é uma marca que, querendo ou não, persegue ele. Então... É ir para cima, não tem segredo, não tem que esperar para entender a estratégia do Raio Zuliano. Se o Atlético fizer isso, aí é atestado quase de loucura. Tem que ir para cima, construir o resultado mais rápido possível, aí ver como vai administrando. Mas, assim, passar credibilidade para o torcedor, acho que é algo que o Atlético não deve abrir mão. Passar credibilidade para o torcedor, com vitórias, com goleadas, com resultados onde o Atlético joga bem. Porque vai chegar o momento que a gente não vai conseguir jogar bem. Vai chegar o momento que a vitória vai vir magra, 1x0, do jeito que for possível, com o Bento fazendo milagre. Então, nas oportunidades que você tem de mostrar para o seu torcedor que esse time sabe jogar bola, eu acho que o Atlético não deveria abrir mão. Valeu, pessoal? Estamos juntos, é nós. Lembrando que tem live do jogo hoje, e é basicamente isso. Vamos para cima. Então, vamos lá.